Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje, meus amores, vim trazer pra vocês um assunto muito delicado pra mim. Como vocês viram pelo título, o Bernardo, meu nenenzinho de dois meses, tem alergia aos pelos do meu cachorrinho, do Pingo. Vou contar pra vocês desde o início como descobrimos, como está sendo para nós, o que está acontecendo, né? Vou deixar tudo claro aqui pra vocês. Muitas inscritas já sabem, porque eu converso muito com muitas inscritas, e elas sempre perguntavam do Pingo, eu já tinha deixado claro algumas situações e tudo mais, então tem bastante gente que já sabe o que está acontecendo. Vocês perceberam que eu não estava mostrando muito o Pinguinho nos vídeos, mas não era por isso, né? Antes do Bernardo nascer, eu já não estava mostrando muito. E por que que eu não estava mostrando tanto o Pingo aqui no canal? Bom, sempre quando eu mostrava ele, muitas pessoas comentavam coisas negativas. Por exemplo, né, ele ficava solto aqui em casa, normal, como um cachorrinho normal, né? E quando eu mostrava ele subindo no sofá, correndo, enfim, as pessoas comentavam que, ah, o lugar de cachorro não é dentro de casa, que nojeira o cachorrinho em cima do sofá, isso daí é coisa de gente porca. Então, tinham vários comentários negativos sobre o Pingo, né? Às vezes eu mostrava ele comendo e as pessoas falavam, nossa, compra um pote maior, porque o pote é muito pequeno pra ele. Então, sempre haviam comentários totalmente desnecessários em relação ao Pingo. Quando eu mostrava ele dentro de casa, falavam que não era legal o animal dentro de casa. Quando eu mostrava ele na lavanderia preso, enquanto eu estava faxinando a casa, as pessoas falavam, nossa, cachorro preso, pra que que tem cachorro se ele vive preso? Então, tudo comentavam, né? Até então, beleza, continuei mostrando ele. Continuaram vindo as críticas em relação a isso, e eu sempre ignorava, eu ignoro críticas, eu simplesmente apago e tá tudo certo pra mim, entra aqui e sai aqui, né? Mas estava me incomodando já, falando sobre o Pingo, e aí eu optei por não mostrar mais ele. Eu mostrava só de vez em nunca, de relance, né? E no Instagram também mostrava, mas eu optei por parar de mostrar ele com frequência aqui no canal. E foi simplesmente por esses motivos, né? Eu comentei com o David e falei, amor, não vou mostrar mais, porque toda vez que eu mostro, alguém fala alguma coisa negativa e eu não acho legal. Depois que o Bernardo nasceu, né? Logo nas primeiras semaninhas aí, ele começou a ter alergia, ele começou a ter muita tosse seca, espirrar direto, toda hora ele estava espirrando. E até então, né, mamãe de primeira viagem, eu não imaginava que era alergia ao Pingo, nem passava pela minha cabeça. E eu fui no pediatra, conversamos, ele tentou buscar o porquê disso, né? Por que ele está com tosse seca, tudo mais, deve ser alergia a alguma coisa. Aí o pediatra me perguntou quais produtos eu usava, o que eu estava fazendo, pra tentar buscar o motivo, né, dessa alergia. O pediatra também perguntou pra mim se eu usava perfume, se o meu perfume era forte e tudo mais, e eu não estava usando perfume, então eu descartei essa possibilidade. Nem eu e nem o David estávamos usando perfume, e a alergia no Bernardo persistia, né? Logo quando ele nasceu, né, assim que chegamos da maternidade, o Pinguinho estava solto com a gente, com ele também. Então, estava tudo normal, ele não estava preso, nem nada. Estava tendo contato com o B, nós dois, eu e o David, ficávamos sempre de olho, com muito cuidado, porque o Pinguinho, ele é ligadão nos 220, né? Então, a gente sempre estava de olho ali nele, pra ele não avançar, pular no Bernardo, não propositalmente, mas pra brincar, né, e acabar machucando o Bernardo. Então, nós sempre estávamos de olho, porém, nós não imaginávamos que o Bernardo tinha alergia ao Pinguinho. Então, nós fomos pensando, descartando possibilidades, até que chegamos à conclusão que seria os pelos do Pinguinho. A raça dele é Pug, Pug solta muito pelo, quem tem Pug com certeza sabe disso. E ele empesteava a casa toda, os móveis ficavam com pelos, a cozinha, a sala, era terrível. Todos os dias eu tinha que estar limpando, porque realmente é muito pelo. E mesmo eu limpando todos os dias, o Bernardo estava com alergia. Foi aí que nós percebemos que ele estava com alergia realmente aos pelos. E tivemos a ideia de deixar o Pinguinho uma semana na casa da minha cunhada. Isso foi esses dias, tá, gente? Foi tudo agora. E nós deixamos o Pinguinho lá por uma semana e percebemos que o Bernardo melhorou 100%, gente. Então, no dia que eu levei o Pinguinho pra casa da minha cunhada, eu faxinei toda a casa aqui com a minha mãe. Tiramos pelo de absolutamente tudo. E aí, o Bernardo melhorou instantaneamente. Foi assim, ó, super rápido que ele ficou melhor. E havíamos deixado o Pinguinho lá na minha cunhada, na irmã do David. Ela gosta muito do Pinguinho. E ela tem um filhinho também, que é o meu sobrinho, o Luca. Ele tem 6 anos, ele ama cachorro. O Pinguinho ama criança. Então, assim, eu fiquei bem tranquila quanto a isso, né? Eu deixei o Pinguinho lá por uma semana direto. Ela mora 10 minutinhos daqui de casa, ela mora super perto. Me mandava fotos, vídeos do Pinguinho. Confesso pra vocês que durante toda a semana eu passei chorando, passei muito triste, olhando as fotinhos dele. Sonhei com ele também a semana toda. Por incrível que pareça, todos os dias eu sonhei com o Pinguinho, porque eu estava sentindo muita falta dele. Eu sou muito mais coração, o David já é mais razão mesmo. E ele conversou comigo, disse que o melhor seria o Pinguinho ficar na irmã dele por uns meses. Não sei se vai passar essa alergia do Bernardo, não sei quando vai passar. Eu espero muito que passe um dia. Eu queria muito que o Pinguinho fosse super próximo do Bernardo. Eu acho muito linda essa relação, sabe? O cachorrinho protege o neném, eu acho lindo demais isso. Durante essa semana que o Pinguinho passou fora, ele ficou super feliz, ele estava super bem, se alimentando certinho. A minha cunhada levava ele pra passear também. Ela disse que o Pinguinho brincou 24 horas com o meu sobrinho também, porque eu sabia disso. Ele ama criança realmente. E enfim, ele passou a semana lá e o Bernardo passou a semana aqui super tranquilo, sem tosse, sem espirrar, nem nada. Aí eu falei pro David, amor, vamos tentar de novo, vamos trazer o Pinguinho pra cá, né? Vamos ver se realmente é isso, pode ser coincidência. E aí nós trouxemos o Pinguinho pra cá novamente e o Bernardo voltou a espirrar, voltou a tossir. Então não tem outro motivo, outra explicação. Realmente o Bernardo tem alergia e nós optamos deixar o Pinguinho lá na minha cunhada por uns meses. Gente, eu sou muito coração, como eu falei pra vocês, eu fiquei muito chateada demais. Mas pensando no meu filho hoje, eu prefiro deixar o Pinguinho lá. Que eu sei, eu tenho certeza de que ele está feliz lá. Quando ele está meio xoxinho, meio triste, ele já nem come. E ele está comendo certinho lá, comendo bem, está brincando bastante. Eu já recebi vários vídeos dele, porque a minha cunhada está me mandando vários vídeos. E assim, gente, nós optamos o melhor para os dois, né? Para o Bernardo, por conta da alergia. E para o Pinguinho também, porque não tem como eu deixar ele preso. E eu tentei, gente, eu tentei de tudo antes dessa decisão, né? Eu tentei deixar ele preso, porém ele ficava na lavanderia. Não é legal ele ficar preso 24 horas, né? Enfim, eu deixava ele preso lá. O vento trazia os pelos pra dentro de casa. Não estava funcionando. E aí, nós optamos fazer isso. E foi hoje, na parte da tarde, que nós levamos o Pinguinho lá para a casa da minha cunhada. Com muito aperto no coração. Já chorei bastante. Mas é como o David falou mesmo. É o melhor para o nosso filho. É o melhor para o Pinguinho também. Que vai ter alguém ali 24 horas, brincando, auxiliando, tudo mais. Passeando com ele. E, enfim, gente, é isso. Eu queria esclarecer para vocês essa situação, né? Que aconteceu aí com a gente nesses dois meses. Que o Bernardo já fez dois meses, né? Então, estamos aí nessa adaptação. Vendo se era isso. Tentando descobrir o porquê. Fizemos vários testes. O Pinguinho está muito feliz. Ele está bem. Fiquem tranquilas com isso, tá? Eu também não ficaria tranquila se ele não estivesse bem. Mas ele está bem. Está tudo certo lá. Ela já me mandou várias fotinhas dele hoje. Já falei com ela tudo certinho. Irei visitar sempre ele. Quando eu for, vou gravar para vocês. Sempre que der, tá bom? E é isso, gente. Queria esclarecer para vocês, né? Nem tudo é como nós queremos. Eu sempre quis um cachorrinho muito próximo quando eu tivesse um filho. Mas, infelizmente, o Bernardo, por enquanto, tem alergia. E eu estou rezando, pedindo a Deus para que essa alergia passe, né? E que ele não tenha alergia para sempre. Se Deus quiser, né? Porque, realmente, vou sentir muita falta do Pingu. O Pingu sempre foi um companheiro para mim. Muito brincalhão. Eu amo demais ele. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Deixem um joinha. Se você for nova no canal, se inscreve também, tá? Estou postando vídeos normalmente. Voltei com a frequência de segunda, quarta e sexta. Um beijão, meus amores. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!